Como aplicar uma textura aqui em nosso projeto de madeira? Exatamente, a gente já viu que a gente tem a nossa porta, ela tá toda branquinha aqui, ó. E a gente quer trazer uma textura de madeira e aplicar no lugar dela. Como é que a gente vai fazer isso? Muito simples. Dá um Ctrl O pra você abrir suas texturas, abrir a sua imagem, clicou nela, abrir, dá um clique em OK e agora ela já aparece no Photoshop. Agora a gente vai clicar na tecla V, no Move To, clicou, arrastou e trouxe aqui pra sua imagem. Beleza? Vou reduzir meu zoom, vou renomear, vou botar aqui madeira e vou dar um Ctrl T pra eu poder redimensionar o tamanho dela. Lembrando que eu sempre pressiono Shift pra eu poder redimensionar ela de maneira escalar, saindo sempre na mesma proporção. Beleza? Em seguida eu vou colocar ela no lugar aqui da minha porta, dessa pintura branca. sendo que no que eu vou colocar em cima eu não consigo mais ver a porta. E agora eu preciso recorrer a um pouco do gato pra eu poder ver os dois de maneira simultânea. Troca a visualização dela. De normal eu vou trazer pra multiplicação e agora eu já consigo ver as duas. Vou reduzir a opacidade e agora ficou mais fácil ainda. Vamos agora fazer o seguinte, reajustar a dimensão dela e colocar aqui dentro. Vou aproximar com o Alt, vou clicar no quadradinho aqui ó, pra redimensionar a dimensão dela. E vou colocar em toda a estrutura da minha porta, tá? Não vou botar só na parte interna não. Então eu vou trazendo aqui ó, tum, tum. Posicionei aqui da maneira correta. Como tá tudo retinho aqui fica mais fácil. Então concluí. E beleza. Observem aí que eu já posicionei a textura aqui na minha porta. Um lado tá maior que o outro, eu tô vendo. Então vou dar um Ctrl T. Vou clicar aqui e ajustar. Caso eu precise posicionar a minha textura mais pro lado ou mais pro outro, você pode usar a setinha do seu teclado, tá? Então coloca a setinha pro lado, setinha pro outro. Você consegue tá realizando alguns pequenos ajustes. E agora vamos aumentar a opacidade, né? Tá muito claro. Pronto. Dessa forma eu já consigo aplicar minha textura lá. E tá certinho numa boa. Agora eu quero trazer com vocês outras árvores. Eu quero trazer algumas pequenas árvores e vou mostrar uma dica. Então abre aí o Ctrl O. Vamos trazer nossa pequena arvorezinha. Dá um clique em OK. E agora eu vou trazer ela pro meu projeto. No que eu trago ela tá muito grande. Então vamos redimensionar. Vamos posicionar ela aqui bem pichototinha. Pronto. Pichototinha. Pequenininha. Pra gente poder fazer agora mais uma coisa bem legal. Eu posicionei aqui minha pequena árvore. Observe que eu já venho aqui. Já venho com ela a sua camada. Vou botar aqui árvore. E se liga no detalhe. Vamos supor que eu queira agora pegar essa árvore e replicar ela. Eu não vou toda vez chegar lá no arquivo 4. Trazer a árvore. E de uma por uma. Não, ainda não. Eu vou fazer aí um aceite, né? Eu vou usar o rodo gato. Como é que a gente faz cópias de elementos aqui dentro do Photoshop? Ou melhor, cópias de camadas. Seguinte. Com a ferramenta Move Tool ativada. A letra V, né? A do atalho dela. Você vai pressionar a tecla Alt. Clica no seu elemento com a sua camada ativada. Ó, a árvore tem que estar ativada. Pressiona Alt. Clica nele e arrasta. E automaticamente a sua cópia é feita. Então, clica, segura e arrasta. Solta onde você quer. E automaticamente a sua cópia já foi feita. E observem que eu também tenho aqui a cópia da minha camada. Então, para não dizer que todas elas estão assim, mesmo tamanho, né? Eu vou dar um Ctrl T em uma. Aí diminuo um pouquinho. Aí eu já pego a outra. Já dou um Ctrl T de novo. Já reduzo mais um pouquinho aqui. E pronto. Só para não deixar tudo no mesmo padrãozinho, né? Tudo encaixado. E aí você vai. Diego, muito massa. Mas está ficando cheio de camada, velho, aqui no meu projeto. Eu quero começar a organizar isso. Tem como? Claro que tem. E é o tema da nossa próxima aula. Como é que a gente organiza essas camadas aqui dentro do Photoshop. Te espero aonde? No mesmo bate o quê? Programa, horário e canal. Tenha. Então, vamos lá. Legenda Adriana Zanotto